A fé, você não pode perder, você tem que acreditar e a vitória alcança. A fé, você não pode perder, você tem que acreditar e a vitória alcança. A fé, você não pode perder, você tem que acreditar e a vitória alcança. A fé, você não pode perder, você tem que acreditar e a vitória alcança. A fé, você não pode perder, você tem que acreditar e a vitória alcança. A fé, você não pode perder, você tem que acreditar e a vitória alcança. A fé, você não pode perder, você tem que acreditar e a vitória alcança. A fé, você não pode perder, você tem que acreditar e a vitória alcança. A fé, você não pode perder, você tem que acreditar e a vitória alcança. A fé, você não pode perder, você tem que acreditar e a vitória alcança.